A famosa praia dos Pelavis é lá atrás, tá vendo? Lá atrás. E aqui na minha frente, agora atrás de mim aqui, é a Praia Mole. Olha que lugar incrível. O sol nasce logo aqui atrás. Ele nasce aqui. Eu gosto de vir aqui especificamente em cima dessas pedras, pela manhã, para ver o nascer do sol. Eu estava aqui admirando este lugar e também estava pensando aqui comigo sobre como Deus foi tão bom comigo em me proporcionar a oportunidade de ter acesso a este lugar. Porque isso era um sonho de infância. Poder vir para um lugar como este, a hora que eu quisesse, poder fazer isso. Para experienciar. Eu nem sou muito ligado na água. Olha só que linda essa água. Está transparente. Logo aqui abaixo, olha só. Você vai ver ali. Transparente a água. Eu não sou muito ligado na água, em entrar, mas só pela experiência de estar aqui. Isso já me deixa muito bem. Só que quando eu falo sobre a oportunidade que Deus me proporcionou de ter acesso a este lugar, não é apenas a este lugar, mas é a casa onde moro, é o carro que eu dirijo, é a empresa que tenho, é o dinheiro que eu ganho constantemente, é os mais de 250 mil seguidores que eu tenho no meu canal no YouTube, onde eu posso contribuir diariamente com eles. É sobre essa série de coisas, série de oportunidades que eu recebi e que hoje eu estou atento a elas. E quer saber de uma coisa interessante? Tanto este lugar, como essa lista de coisas que eu falei agora há pouco, sempre estava disponível para mim. A única diferença é que antes, quando eu estava na merda, eu não estava preparado mentalmente para observar as oportunidades para me aproximar dessas coisas que hoje eu tenho acesso. Deixa eu falar uma coisa sobre você. Você só não tem as coisas que você gostaria de ter, sabe por quê? Porque você não está mentalmente preparado para enxergar as oportunidades que já estão disponíveis para você. Sabia disso? Tudo já está disponível. Você só não está preparado para enxergar as oportunidades. É como este óculos aqui, ó. Eu estou usando um óculos. Agora eu não estou mais, né? Se eu fico sem meu óculos, eu fico um tanto limitado na minha visão para enxergar a beleza que está aqui neste lugar. Agora, se eu coloco os meus óculos, eu estou preparado visualmente para enxergar essa beleza que está aqui ao meu redor. Você entendeu? A única diferença entre eu e você é que eu estou preparado para enxergar as oportunidades. Você ainda não está. Entenda que nem tudo é dinheiro. O dinheiro é uma consequência da sua forma de pensar e agir de acordo com como você está preparado para enxergar isso. Você entende? A maioria das pessoas não tem a vida que elas desejariam ter porque elas não estão preparadas para enxergar as oportunidades que estão já disponíveis para elas. Tudo já está disponível. Este lugar aqui está disponível para você. O carro que você quer já está disponível para você. A casa que você deseja morar já está disponível para você, assim como o dinheiro. Você só não tem essas coisas porque você não está preparado ainda para isso, para enxergar isso. Eu sei que quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, muitas pessoas já associam isso a algo místico, a mágica. Enfim, só que não existe mágica. Tudo o que você quer já existe. Você só precisa acessar isso. E é mais simples do que parece. Eu quero te fazer um convite. O de assumir a sua naturalidade da prosperidade. Eu não sei se você sabe, mas você já nasceu naturalmente próspero, próspera. Você já nasceu com a capacidade de criar, manter e compartilhar riquezas. Você só foi desviado deste caminho. E isso é um processo que acontece ao longo do tempo, desde quando você é pequenininho. Só que você pode voltar novamente ao estado natural. Esse é o convite que eu estou te fazendo, a voltar a este estado natural. Não de quando você era criancinha. Não de quando você era um bebezinho. Não é isso. Mas voltar a essa naturalidade de ser, de fazer essa espontaneidade para fazer as coisas acontecerem, de enxergar as oportunidades. Você já notou que as crianças, elas naturalmente enxergam oportunidades em tudo para brincar, para encontrar alegria, para encontrar o prazer na vida? Pois é. Você perdeu isso ao longo do caminho. Você pode acessar isso novamente. Em algum lugar aqui dessa tela, você vai encontrar ou um botão ou um link para você ter acesso ao material onde eu vou te explicar com mais profundidade sobre isso que eu estou compartilhando aqui contigo. Sobre como você pode acessar o seu estado natural de prosperidade de uma forma muito simples. Se isso faz sentido para você, se você tem interesse, clique neste link, clique neste botãozinho para saber mais. Pois eu preparei um material onde eu vou te explicar com mais profundidade sobre isso que eu estou compartilhando contigo. Pai lá. Pai lá. Pai lá. Pai lá. Pai lá. Obrigado.